Com o Mano Menezes, Bruno Henrique volta a crescer no Palmeiras. O Palmeiras dificilmente vai alcançar o Flamengo na briga pelo título do Brasileirão nesta temporada, mas o time vem em um notório crescimento após a troca do Felipão pelo Mano Menezes no comando técnico da equipe. Não foi só o rendimento que mudou, mas alguns aspectos bastante importantes no modelo de jogo, que passou a ser um time com muito mais controle da posse de bola e muito mais criação de jogadas com a bola no chão. Ainda está longe de praticar o futebol que o Mano Menezes tem como característica nos últimos trabalhos, o Palmeiras aos poucos vai se ajustando e ganhando a cara do treinador, que de fato chegou pressionado ao clube. Um dos motivos era o passado no arquirrival Corinthians, mas um dos pontos mais questionados era a troca de um treinador defensivo por outro treinador com características também mais conservadoras. Porém, os números vêm demonstrando uma maior capacidade de circulação da equipe. Hoje a gente vê um time que trabalha melhor a bola, que não usa apenas o jogo direto para chegar ao gol dos adversários. Por exemplo, com o Mano Menezes a posse de bola foi para 53% em média, com o Filipão era de apenas 44%. Aumentou também o aproveitamento da equipe nos passos de ataque de 68% para 78%. Isso mostra uma equipe muito mais preocupada em construir as jogadas com muito mais cautela e principalmente com efetividade. Mas tem um jogador que tem se aproveitado bastante desse momento diferente do Palmeiras, o Bruno Henrique, o capitão da equipe e muito cobrado pela torcida nos últimos meses, até com agressão envolvendo seus familiares por parte de torcida organizada, o jogador voltou a ter um impacto ofensivo bastante positivo na equipe. Historicamente, o Mano Menezes sempre gostou de trabalhar com volantes de chegada de área, no caso do Cruzeiro com Cabral e Henrique. Não existou tanto isso pelas características dos jogadores, mas cansou de ver o Elias pisando na área e fazendo gols importantes com a camisa do Corinthians. E o Mano viu no Bruno Henrique essa capacidade. Hoje o volante joga mais solto, com mais liberdade para ler e atacar os espaços ofensivos. Até mesmo o Felipe Melo, que no sistema tem maiores obrigações defensivas, tem mostrado algo nesse sentido e concluído algumas jogadas. No caso do Bruno Henrique, muito mais que a observação em si, os números são bastante gritantes nesse aspecto. No Brasileiro, com 14 jogos com o Filipão, o volante havia marcado apenas dois gols e não tinha dado nenhuma assistência. E com o Mano, em 15 jogos, são cinco gols e uma assistência. O que coincide muito com o crescimento da equipe, que vem com uma invencibilidade de oito jogos no Brasileirão. No Clássico contra o São Paulo, mostra um pouco dessa chegada. No início da jogada, ele está praticamente no meio do campo. Agora ele percebe o espaço entre os zagueiros e ataca o local. Ele aproveita muito esse tipo de situação, algo que você pode perceber durante o próprio jogo e até já contar com uma ou outra chegada dele. E agora sim, ele finaliza exatamente no espaço que havia visualizado no meio do lance e abre o placar. E não é só nos números de gols e assistência que seu crescimento ofensivo fica bastante evidente. Se a gente olhar para as finalizações, isso também fica ainda mais expressivo. Antes de ter Emmanuel Menezes como seu treinador, o Bruno Henrique tinha uma finalização por jogo, em média. E agora, com o novo comandante, ele quase dobrou esse número e chega a 1.73, bola chutada na baliza adversária. A maior presença na área também chama atenção. Bruno melhorou suas métricas de ações por jogo em todo o campo, mas é dentro da área mais do que dobrou nesse quesito. Antes, ainda com o Filipão, ele tinha uma média de 0,57 toques na bola dentro da área por jogo. Nos 15 jogos comandante, por outro lado, ele toca em média 1,4 vezes na bola dentro da área do rival. Isso mostra não só uma maior influência ofensiva do volante, mas principalmente uma maior presença num local tão perigoso. A facilidade na bola parada e em cobranças de pênalti também ajuda nos números, mas não existe dúvida de que, com o ano Menezes, o Bruno Henrique voltou a potencializar suas qualidades. E o torcedor palmeirense agradece. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse tipo de conteúdo. Comenta aqui abaixo se você gostou, se você quer que eu continue criando conteúdos nesse sentido que pode aumentar a nossa leitura do futebol e aumentar os nossos rendimentos nas apostas e no trading esportivo também. Beleza? Se você tiver curtido, dá um joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!